Caramelo Rio Produções Artísticas apresenta Brasil e Espanha Instrumental com o violonquista Fernando Guerra Rua, direto da Espanha e convidados especiais, Yara Castro, Luiz Broqueto, Márcio Morefon, Beto Angerosa e a participação especial de Caramelo Rio, Dança Flamenca, dia 23 de agosto em Itajubá às 21h no Teatro Municipal, adquira seu ingresso promocional antecipado na Convixon livre ofício e Companhia da Saúde Jornal de Itajubá, oferecimento Autoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação Autopeças PJ, tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar Boa tarde, live espectadores. Hoje é dia 12 de agosto de 2019, segunda-feira e estes são os destaques da edição de hoje. O Hospital de Clínicas de Itajubá adquire respiradores mecânicos com recursos doados pelo Lions Club de Itajubá e o prefeito Rodrigo Rieira participa de solenidade em comemoração aos 227 anos do Instituto Militar de Engenharia UIMI do Rio de Janeiro e um tamanduá bandeira foi capturado dentro de casa no bairro São João em Pouso Alegre. E também nós vamos chamar o Caruso para comentar sobre as loterias e apresentar os resultados. O Jornal de Itajubá está começando agora. E vamos iniciar o Jornal de Itajubá com as notícias do sul de Minas. E um incêndio queimou cerca de 100 hectares na Serra das Bicas, em Carrancas. Segundo a Polícia Militar, o fogo teria começado na tarde desta sexta-feira. A Polícia Militar Ambiental foi chamada para fazer a perícia no local para tentar descobrir o motivo do incêndio. Bombeiros e brigadistas trabalharam no combate às chamas que foram controladas no final da tarde deste sábado. E um caminhoneiro morreu após o veículo que ele dirigia a capotar na tarde deste domingo na BR-459 em Senador José Bento. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão com placas de lajinha que transportava batatas capotou após sair da pista em uma curva. O motorista que estava sozinho no caminhão ficou preso às ferragens. Quando equipes da Polícia Militar e do SAMU chegaram até o local, ele já estava morto. A carga de batatas ficou espalhada pelo acostamento. Até a publicação desta reportagem, a identidade da vítima ainda não havia sido divulgada. E a jovem de 17 anos que morreu no acidente entre uma carreta que transportava gado e um micro-ônibus com trabalhadores rurais na tarde desta sexta-feira, na BR-267, entre Cambuquira e Campanha, foi velada e sepultada em São Gonçalo do Sapucaí. Outras 17 pessoas ficaram feridas no acidente. Sendo três em estado grave, sete pessoas seguem internadas. O motorista da carreta que transportava gado disse que seguia pela rodovia quando o micro-ônibus invadiu a pista. Uma outra carreta que seguia logo atrás acabou se envolvendo no acidente. Na hora do acidente, o micro-ônibus estava cheio de trabalhadores rurais que voltavam da lavoura de café. Uma passageira do micro-ônibus morreu no local. Os três feridos graves foram retirados do local pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros e levados para o pronto-socorro do Hospital Bom Pastor, em Vardinha. Nove pessoas foram encaminhadas para o Hospital São Sebastião em Três Corações e a equipe que estava no plantão precisou ser chamada para ajudar nos trabalhos. A rodovia precisou ser fechada para os trabalhos. A carreta pegou fogo muito rápido e foi preciso que os bombeiros ficassem horas controlando as chamas. O motorista acredita que escapou por pouco. A carreta estava carregada com 40 cabeças de gado. Alguns animais fugiram e três não resistiram ao acidente e morreram também no local. A rodovia só foi liberada cerca de quatro horas após o acidente. Segundo uma das vítimas, o grupo voltava para casa em São Gonçalo de Sapucaí. Ele machucou todo o corpo e ainda perdeu uma amiga. E um tamanduá bandeira foi capturado dentro de uma casa no bairro São João, em Pouso Alegre, na tarde desta sexta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal tinha aproximadamente dois metros e 45 quilos. Ainda conforme os bombeiros, o animal foi devolvido ao seu habitat natural sem ferimentos ou lesões. De acordo com os bombeiros, a espécie é encontrada em campos limpos, cerrados e florestas. Os incêndios florestais são apontados como as principais causas da perda desses animais, o que os colocam na lista de espécies ameaçadas de extinção. E vocês vão assistir a seguir as notícias de Itajubá. Hospital de Clínicas de Itajubá adquire respiradores mecânicos com recursos tolados pelo Lions Club de Itajubá. O prefeito Rodrigo Rieira participa da solenidade em comemoração aos 227 anos do Instituto Militar de Engenharia, o IME, do Rio de Janeiro. E o prefeito Rodrigo Rieira e o deputado Rodrigo Maia conversaram sobre projetos de governo da Prefeitura de Itajubá. Já já a gente volta após os nossos patrocinadores. as 21h no Teatro Municipal. Adquira seu ingresso promocional antecipado na Convixom, livre ofício e companhia da saúde. Jornal de Itajubá. Oferecimento. Autoescola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. Autopeças PJ. Tudo que o seu caminhão precisa, num só lugar. Anuncia aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Autopeças PJ. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Estamos de volta com o Jornal da Itajubá e agora vamos às notícias aqui da Itajubá. E o Lions Club Itajubá reuniu seus associados e representantes do Hospital de Clínicas de Itajubá em sua sede no dia 22 de julho para oficializar a entrega de dois respiradores mecânicos para o hospital usados em pacientes com dificuldades respiratórias. O equipamento é indicado para fornecer oxigênio quando o pulmão do paciente não consegue atuar sozinho. O valor para a aquisição do equipamento doado pelo Lions foi angariado graças à iniciativa do Clube, que reverteu toda a renda arrecadada com as inscrições do evento Mantiqueira Adventure, realizado em junho, para a compra do respirador. Dentre os presentes na entrega, o secretário municipal de saúde, Nilo Baracho, o presidente do Lions, Paulo Huac, o diretor executivo do Hospital de Clínicas, Fábio Montanari e a gerente de enfermagem, Rita de Cássia Maciel, Hassan, Jorge e Elmo Allen e Daniel Saponara, El Alan, organizadores da Mantiqueira Adventure e membros do Lions. E encerrando a semana de trabalho e após diversas reuniões importantes em Brasília, agendadas por intermédio do deputado federal Bilac Pinto, o prefeito Rodrigo Vieira e o vereador Rodrigo Sampaio Melo reuniram-se com o ministro da Infraestrutura, Tarciso Gomes de Freitas, no Instituto Militar de Engenharia, o IME, do Rio de Janeiro. Na manhã desta sexta-feira, o encontro ocorreu durante a solenidade em comemoração aos 227 anos do IME. Na ocasião, o prefeito entregou ao ministro três solicitações na seguinte ordem. Conclusão da obra de construção do aeroporto de Itajubá, melhorias na rodovia BR-459, no trecho Itajubá-Pouso Alegre, com a possibilidade de construção de terceira faixa em alguns trechos, e o pedido de parceria Ministério da Infraestrutura para o possível asfaltamento do trecho da rodovia BR-383, que faz a ligação entre Piranguçu e Campos do Jordão. Outro assunto abordado foi a paralisação das obras do Instituto Senai de Inovação em Sistemas Elétricos. O prefeito Rodrigo Vieira e o vereador Rodrigo Melo entregaram ao ministro Tarciso Freitas um documento sobre o Instituto, no qual falam sobre a importância e a relevância do empreendimento para Itajubá, para o sul de Minas e, inclusive, para o país. Neste documento, eles informam sobre a situação avançada em que está a obra, cuja paralisação é inadmissível, comprometendo o trabalho já realizado e configurando-se em desperdício de dinheiro público, pois parte do dinheiro investido é proveniente de recursos do povo mineiro. Os gastos já realizados empreendem o projeto e infraestrutura inicial da terrabranagem, fundações e subestações em terreno de 217 mil metros quadrados, doado pelo município de Itajubá. E durante os dias em que esteve em Brasília, para compromissos de trabalho, o prefeito Rodrigo Vieira, em companhia do deputado federal Bilac Pinto, reuniu-se com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Rodrigo Maia. Em meio à votação da reforma da Previdência, o deputado confirmou uma ação conjunta entre ele e o deputado Bilac Pinto, para atender às demandas do município de Itajubá, como a duplicação da BR-459, a retomada da construção do Instituto Senai de Inovação em Sistemas Elétricos e a ampliação e o desenvolvimento do polo tecnológico de Itajubá, bem como o reinício das obras do aeroporto paralisadas pelo governo do estado de Minas, entre outros assuntos. O deputado Rodrigo Maia solicitou ao primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, o deputado Marcos Pereira, para que dê andamento aos projetos de governo da Prefeitura de Itajubá, Esses encontros foram possíveis graças a um empenho do deputado Bilac Pinto, que com o seu prestígio abre portas ao executivo itajubense. E vocês vão assistir a seguir os comentários e resultados das loterias feitas por Caruso, diretamente da Central Lotérica, e também a cotação do dólar e do euro, e mais a previsão do tempo. Já já a gente volta após os nossos patrocinadores. Caramelo Rio Produções Artísticas apresenta Brasil e Espanha Instrumental, com o violonquista Fernando de la Rua, direto da Espanha. E convidados especiais, Yara Castro, Luiz Broquedo, Márcio Morefon, Beto Angerosa, e a participação especial de Caramelo Rio, Dança Flamenca, dia 23 de agosto, em Itajubá, às 21h, no Teatro Municipal. Adquira seu ingresso promocional antecipado na Convixor, livre ofício e Companhia da Saúde. Jornal de Itajubá. Oferecimento, Autoescola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. Autopeças PJ. Tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar. Anuncia aqui, na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Ação Memorá. Ação Memorá. Ação Memorá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Transcrição e Legendas Pedro Negri Boa tarde, web espectadores da TV Itajubá. Direto da sua central lotérica, Caruso e as informações das loterias. Hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto de 2019. Duas loterias, Loto Fácil com R$ 2 milhões e a Quina com R$ 700 mil. Duas loterias do gosto popular, duas loterias mais apostadas em volume de cartões. A Quina corre todos os dias e Loto Fácil três vezes por semana. Nós vamos conferir pela sua TV Itajubá, a TV que pega fácil no seu celular, as loterias do sábado. Começando por dia de sorte, concurso 187. Depois nós informaremos as outras. Dia de sorte, 187, 01, 03, 05. Melhor, 01, 03, 06. 15, 17, 23 e 26. Outubro, 10, foi um mês sorteado. Dois ganhadores, 145 mil, 273, 65. Seis acertos, pagou 1.178,05. Estão aí as dezenas do dia de sorte. A loteria que veio para ficar. Timbania, 1.368. Acumulado em R$ 450 mil, começa o novo ciclo de acumulados da Timbania. O atlete do Paraná, o time do coração, seis acertos. Ninguém acertou os seis acertos. E cinco acertos, 1.163,85. 21, 39, 50. 55, 64, 64, 71 e 7, 8. Dupla Sena, 1.972. Primeiro sorteio, 02, 06, 11, 14, 27, 41. Acumulado em R$ 1,5 milhão. Aquina pagou R$ 3.389,61. Segundo sorteio, 25, 27, 38, 45, 47, 48. Aquina pagou R$ 3.813,31. Dupla Sena, acumulado em R$ 1,5 milhão. Vai ser agora na terça-feira. Mega Sena 2178 é o concurso. 02, 16, 21, 42, 50 e 56. 02, 16, 21, 42, 50 e 56. Essa é a Mega Sena de sábado, o concurso 2178. Acumulado em R$ 9 milhões para quarta-feira. Final zero, já tem R$ 9 milhões. Vai ser no próximo sábado. Aquina pagou R$ 63.031,11. E a quadra R$ 977,04. E a quina saiu para um ganhador, ela é da Bahia. R$ 8.083.469,71. A quadra pagou R$ 5.835,88. O terno R$ 103,26. O duque R$ 2,33. Aquina paga hoje R$ 700 mil. Junto com a Lota Fácil. A Lota Fácil paga do mais de R$ 2 milhões. E a quina em torno de R$ 700 mil. Finalmente a Federal. Você fica sabendo agora os cinco prêmios. R$ 11.653 é o primeiro. R$ 38.114 é o segundo. R$ 77.374 é o terceiro. R$ 69.582 é o quarto. R$ 56.675 é o quinto prêmio da Federal. E para você que gosta de curiosidade, a Loteria da Itália vem acumulando consecutivamente desde novembro. Paga amanhã R$ 878 milhões. Você já imaginou que fortuna paga a Loteria Italiana? Continue sintonizado na sua TV Itajubá. A TV que pega fácil no seu celular. Boa tarde, cidade. Chegamos ao momento econômico da edição de hoje com a cotação do dólar e do euro. Então esta manhã o dólar iniciou com queda de 0,03% e foi cotado a R$ 3,94. E o euro também iniciou com queda esta manhã de 0,12%. E foi cotado a R$ 4,41. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então amanhã Itajubá deve amanhecer de sol com algumas nuvens e não deve chover amanhã. E as temperaturas como ficam? Eu fico com a mínima de 13 graus e a máxima prevista para amanhã é 29 graus. Neste momento aqui em Itajubá está fazendo 19 graus e a umidade relativa está marcando 83%. E agora você vai ver um filme feito hoje de manhã para vermos como amanheceu em Itajubá. Como o tempo amanheceu hoje aqui em Itajubá. Vamos acompanhar? Bom dia webespectadores da TV Itajubá. Hoje é dia 12 de agosto de 2019. Mais ou menos 8 horas da manhã. Você está vendo aí a temperatura. Em torno aí de 15 graus. Agora você vê imagens aí do centro da cidade, da matriz, da soledade, né? Então percebe-se que está de sol, né? O dia está ensolarado. Não tem nenhuma nuvem. Então assim amanheceu hoje em Itajubá. E finalizando este vídeo, você vê imagens aí de alguns animais aqui no bairro da Inhumas. E lá no fundo a Pedra Aguda, que é o ponto mais alto aqui próximo à cidade de Itajubá. Muito obrigado pela audiência. Continue conosco. E lembre-se, TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. E é isso aí, webespectadores. Estamos chegando ao final da edição de hoje do Jornal da Itajubá. Este jornal que está chegando à sua milésima edição através da TV Itajubá, que já passou dos 4 milhões de acessos, né? A TV Itajubá é a primeira web TV do sul de Minas, ou seja, uma primeira TV via internet aqui do sul de Minas. E nós já vamos para 10 anos de funcionamento definitivo da TV Itajubá aqui em Itajubá, sul de Minas, transmitindo a cultura nossa, os nossos valores, as nossas tradições, né? E também os comerciais e também as empresas aqui da cidade. Nós estamos divulgando todas as melhores empresas aqui da cidade. É só você ligar para nós que você também fará parte deste grupo, né? Que nós divulgamos aqui as melhores empresas da Itajubá através deste super eficiente que chama-se internet nos dias de hoje, né? Então hoje você que é empresário, você que é lojista, você que tem um produto para vender, você tem que pensar em passar esta informação para a internet. E passando pela internet aqui em Itajubá chama-se TV Itajubá. Porque nós fazemos isso já há 10 anos, né? Nós fazemos mídias na internet há 10 anos, nós somos uma TV via internet. Então a nossa audiência, graças a Deus e graças a vocês, é muito alta, né? Nós temos uma audiência em torno de 5 mil a 6 mil visualizações por dia. Porque nós transmitimos no Facebook, nós transmitimos através do site, do aplicativo, de todas as mídias ligadas na internet conseguem pegar a TV Itajubá, né? Então você também não pode ficar de fora desta. Ligue para nós, olhe os telefones aí e utilize de todos os recursos que a TV Itajubá tem para você vender mais, para você se posicionar melhor no comércio, né? Muito obrigado pessoal pela audiência que vocês têm nos dedicado todos os dias, porque vocês são a razão da existência da TV Itajubá. E continue conosco, porque nós vamos continuar com vocês. E lembre-se, a TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Tchau, tchau pessoal, até amanhã. Jornal de Itajubá Jornal de Itajubá Oferecimento Autoescola Minas Gerais Autoíndice de aprovação Autopeças PJ Tudo que o seu caminhão precisa, num só lugar. Caramelo Rio Produções Artísticas Apresenta Brasil e Espanha Instrumental Com o violonista Fernando de la Rua, direto da Espanha E convidados especiais Yara Castro, Luiz Broqueto, Márcio Morefon, Beto Gerosa E a participação especial de Caramelo Rio Dança Flamenca, dia 23 de agosto em Itajubá Às 21h, no Teatro Municipal Adquira seu ingresso promocional antecipado na Convixon Livre ofício e Companhia da Saúde Jornal da Estrada Jornal da Red